É o TS, tá? É o TS, tá? É o TS, tá? Uma sentadinha Danique que vai embora Uma sentadinha Danique que vai embora Já deu a hora de eu sentar na sua bió Já deu a hora de eu sentar na sua bió Já deu a hora de eu sentar na sua bió Já deu a hora de eu sentar na sua bió E aí, J. BH Alves. 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 E aí, J. BH